A moça quando é bonita vira a cabeça da gente Eu também virei a minha e virei foi de repente A moça virou e me disse, tenho outros pretendente Seu noivo chegou na hora e virou uma serpente A moça virou dizendo, gosto de homem valente Nós viremos numa briga, foi no pé e foi no braço O rapaz virou uma foice para me fazer pedaço A moça virou uma foice para me fazer pedaço